Olá, meninas! Sejam bem-vindos à Banca das Artesãs. Meu nome é Mônica e hoje nós estamos aqui para estar fazendo a bonequinha Sara. Essa bonequinha faz parte de um kit que é vendido no nosso site www.bancadasartesãs.com.br ou através do nosso Facebook, arroba Banca das Artesãs. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e também não deixe de curtir e compartilhar. Vamos lá? Nós iremos começar a nossa bonequinha pelo cabelo. Coloquei uma entretela no bastidor 13x18 e fiz a marcação. Eu vou vir aqui com a régua e olhar o tamanho do tecido que eu vou precisar. No meu caso, 14x11. Vou cortar um tecidinho de 14x22 para poder estar dobrando ela frente com frente. Vou colocar em cima aqui da marcação e levar para a máquina para costurar. Prontinho, ó. Ela já fez a costura. Agora eu vou vir, vou recortar e desvirar. Prontinho, nosso cabelinho ficou pronto, tá? Eu vou pegar, colocar outra entretela no bastidor e vou fazer a marcação da perninha. Para a perninha, eu vou estar precisando de um tecidinho de 21x14. Vou dobrar ao meio, frente com frente. Colocar em cima da marcação. E vou estar passando a costura. Prontinho, já passei a costura. Novamente, eu virei, vou recortar, desvirar e as perninhas eu vou encher. Prontinho, meninas, ó. Eu já recortei, desvirei, tá? E enchi as perninhas. Agora, nós vamos pegar o bastidor de 10x10 com entretela. Vou fazer a marcação das mãozinhas. Vou recortar um tecidinho de 11x17, tá? Novamente, dobrar ao meio, colocar em cima da marcação e fazer a costura. Eu já retirei do bastidor e recortei as mãozinhas. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês é como é que vocês vão fazer pra desvirar. Porque essa mãozinha, ela é costurada inteirinha, né? Vocês vão vir aqui, vão puxar um tecidinho só e vão fazer uma abertura apenas de um ladinho do tecido, tá? Vai fazer um rasguinho. Eu tô fazendo um rasguinho com abre casas, tá? O outro lado vai ficar normal. Vocês vão fazer isso dos dois lados, tá? Das mãozinhas, de maneira que fique uma mãozinha pra cada lado, a abertura fique do mesmo lado, tá? Vamos desvirar e vamos encher, depois fechar com um pontinho aqui, tá bom? Aqui não tem muito problema, porque depois a manguinha vai vir e vai cobrir, tá? Mas vocês fechem ela. Nós vamos vir aqui, pegar o bastidor de 13x18 com uma entretela. Vamos fazer a marcação do corpinho. Vamos precisar de dois tecidinhos de 14x9 no tecido do corpo. Um tecidinho de 14x12 na cor da pele. E um tecidinho de 14x12 na cor do cabelo. Vamos estar unindo elas, tá? O corpinho com a cor da pele e o corpinho com o cabelo. E vamos vir aqui, vamos encaixar aqui, ó. A parte da união da costura no pescocinho da boneca. Prontinho. Eu vou estar indo pra máquina, fazendo a costura que segura, fazendo o aplique do cabelo e bordando o rostinho. Prontinho, ó. Já terminei o bordadinho, tá? Eu esqueci de falar que quando você for recortar o aplique do cabelo, não recorta aqui fora, tá? Só recorta a parte aqui de dentro, onde vai fazer o acabamento, tá? Agora nós vamos vir com os pezinhos. Vamos centralizar ela aqui embaixo, assim, viradinha pra cima, tá? Colocar ela no meio. Se ela tá bem no meio. Eu vou vir aqui e vou colar com uma fita crepe pra ela não sair do lugar, tá? Se ela tá bem certinha. Eu venho e colo. Aí eu vou passar a costura. Passei a costurinha. Eu vou vir aqui. Vou arrancar essa fita. Vou virar os pezinhos para baixo, tá? Vou vir aqui com o cabelinho e vou posicionar no lugar que eu achar que vai ficar mais bacana, tá? Pode ser aqui, pode ser pra baixo. Aí vocês que decidem, tá? Vai do gosto de cada artesã. Eu gosto mais aqui em cima, tá? Vou posicionar ela aqui. Aí eu dou uma viradinha pra ver como é que ela vai ficar, tá? Se vai ficar do jeito que eu quero. Procuro colocar as duas na mesma altura, tá? Pra ficar simétrica. Dou uma olhada aqui pelo rolinho, pelo cabelinho. Tá? Dou uma olhadinha aqui. Como é que ela vai ficar na hora que virar. Pra mim tá ótimo, tá? Aí procura, né, não deixar nada aonde vai passar a costura. Então eu vou virar aqui pra dentro. Vou prender aqui pra ela não sair do lugar, tá? Lembrando que o cabelinho, eu deixo ele vazio, tá? Só as perninhas que é cheio. O cabelinho eu vou encher depois. Aí eu vou pegar a outra parte do corpinho. Vou procurar juntar aqui bem certinho na emenda do pescoço, tá? Vou olhar aqui. Vou tentar juntar o mais. Próximo possível. Vou virar aqui, tá? Eu venho e prendo com uma fita pra ela não sair do lugar na hora que está costurando. Tá? Eu prendo bem mesmo, tá? Além disso, eu passo uma fita aqui em cima dessa emenda. Pra que não tenha o risco do pé enroscar nela, tá? Eu passo aqui e levo pra máquina pra ela fazer a costura que vai segurar tudo. Prontinho. Ela já fez a costura. Eu vou retirar as fitas, tá? Vou retirar do bastidor. Vou tá recortando e desvirando. Prontinho, meninas. Ó, eu já desvirei ela, tá? Agora, eu vou tá fazendo uma aberturinha aqui na parte do cabelo, só no tecidinho da frente, tá? E desse lado também. Pra gente poder tá enchendo ela. Tá? Aí, vou encher a bonequinha aqui por baixo, pela aberturinha que ficou aqui embaixo. E vou encher os cabelinhos também. Prontinho, meninas. Ó, eu enchi o cabelinho da bonequinha. Fechei aqui com ponto invisível. Enchi a cabecinha, o corpinho, através da abertura que ficou aqui, tá? Fechei também com ponto invisível, tá? Eu fiz uma sainha pra ela. Tem o papi dessa sainha no nosso canal. É o papi da saia da boneca Lana, tá? É a mesma sainha que eu fiz. Eu já fiz uma manguinha do bracinho, tá? E vou mostrar pra vocês como se faz essa manguinha, tá? Ó, eu peguei um copo, ele tem sete centímetros de diâmetro. Fiz a marcação, recortei ela com uma tesoura de picote, tá? Eu alinhavei a volta dela, tá? Fiz um alinhavo e vou puxar. Aí, eu vou colocar aqui. Vou deixar o lado do nó pro lado que tá a costurinha, tá bom? Vou colocar aqui, encapar o bracinho na parte de cima. E vou puxar. Vou dar uma ajeitadinha pra ela ficar bem bonitinha, né? E vou dar um nó pra fechar aqui. Vou recortar aqui. E agora, nós vamos prender esse bracinho. Pra tá prendendo os bracinhos, eu vou tá pegando um dos bracinhos. Eu vou tá passando. Eu tô usando um agulhão com uma linha de pipa, tá? Vou tá passando aqui, pegando não só a blusinha, mas como também o braço dela. Aí, eu vou vir aqui e vou ver mais ou menos. Eu não gosto de colocar ela muito aqui em cima. Eu coloco um pouquinho mais pra baixo, tá? Mas aí, vai do gosto de cada artesã. Se quiser colocar mais pra cima, mais pra baixo, o bracinho, tá? Eu gosto mais assim. Aí, passei o agulhão, vou pegar o outro bracinho também, colocar aqui e sair aqui embaixo. Puxar. E vou passar de volta um pouquinho mais pra baixo, tá? Do lugar onde eu passei. Prontinho. Aí, vou vir, vou dar uma puxadinha e vou dar um nó. E vou cortar essa linha. Prontinho, ó. Nosso bracinho já fica prontinho, tá? Ele até mexe, tá? Tá? Eu vou vestir ela com a sainha. Aqui, só um pé. Prontinho. Aí, eu vou vir aqui com duas fitinhas, dois lacinhos. Eu também tenho o papo desse lacinho no nosso canal, tá? E vou tá colando, vocês podem tá costurando ou colando, tá? Aqui. E ela fica prontinha. Espero que vocês tenham gostado. A matriz dessa boneca é vendida no nosso site, www.bancadasartesans.com.br E também no nosso Facebook, arroba Manca das Artesãs. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Obrigada e até a próxima.